Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo vamos falar sobre Dan Ventura, ele desabafou nas suas redes sociais logo após ser criticado, vem entender este caso. Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é o canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho, assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. Pois é rapaziada, como vocês sabem, Dan Ventura está estourado com a música Passinho Debochada. A música é hit, já tem mais de 3 semanas a música em alta em todo o cenário nacional e está no top 10 aí da top 50 viral global, ou seja, a música é um verdadeiro hit. Porém, Dan Ventura vinha sendo criticado lá nas suas redes sociais, mas precisamente o seu Instagram, logo após algumas pessoas acharem que ele não se veste bem. Olha, veio o nível em que a internet chegou. E logo após Dan Ventura sofrer essas críticas, ele usou suas redes sociais, mas precisamente os seus stories, para desabafar e falar um pouco sobre esse assunto, onde segundo mesmo ele é assim. Cara, quem acompanha Dan Ventura há muito tempo sabe que Dan Ventura é um cara muito humilde e ele não liga muito para essas coisas. Vou mostrar esse momento aqui para você. Eu estou aqui olhando as mensagens, geralmente no final do dia, eu estou sempre lendo algumas mensagens de pessoas e tal, e eu vejo muita gente pedindo para repostar e tal, então está explicando porque eu não estava repostando tanto, né, para dar espaço para as outras pessoas também. E teve uma mensagem em específico, uma mensagem em específico que me chamou muita atenção. Uma pessoa falou, quem se ama, cuida, tem que se vestir melhor. Agora me digam uma coisa, o que é que tem a ver a roupa com a pessoa se cuidar? O que é que tem a ver o status? O que é que tem de errado com a roupa da pessoa? Tipo assim, eu gosto de vestir camiseta de 20 reais, eu gosto de vestir short no meio de feira, eu gosto de calçar uma sandalinha rasteira o tempo todo. E o que é que isso tira o mérito da pessoa? O que é que isso tira o bem-estar? Nada contra quem gosta de se arrumar, quem gosta de luxo, quem gosta de se... sabe? Mas assim, eu me visto com as roupas um pouco mais diferenciadas em shows. Sabe por quê? Eu considero que isso daqui, umas roupas mais caras, mais bonitas, mais como sei lá, como vocês querem chamar, eu considero que seja minha farda de trabalho. Mas o meu dia a dia, se eu puder andar sem camisa, só de short e descalço a minha vida toda, eu vou andar sem só descalço a vida toda. Eu acho incrível as pessoas atribuir estereótipos de famoso, de bem-sucedido com a roupa, com as vestes e com o material que ela possui. E isso eu acho uma coisa, tá louco, o mundo tá louco, né? Talvez eu ache que seja só aqui no Brasil, tá louco, porque lá fora, graças a Deus, já fui várias vezes na Europa, as pessoas nem ligam pra isso. Você pode estar andando de que sem camisa. Mas aqui as pessoas meio que, sei lá, tão... Então, gente, o conceito pra mim de se cuidar é você tá bem de saúde, é você tá feliz consigo mesmo, é você tá em paz com Deus, né? É você tá vivendo a vida da forma que te faz feliz, né? E se você vive de uma forma, com um tipo de cultura, com um tipo de ideologia, com um tipo de pensamento que te faz feliz, se você acha que o que te faz feliz é ter roupas de marca, é ter carro importado, seja feliz. Mas não prejulgue o que os outros se sentem se felizes, né? Se vocês esperam, não ao geral, mas se muitos esperam que me vê, tá trajando Nike, não sei o que, tá tatarererê, sinto muito, eu vou desapontar vocês. Porque meu negócio é viver assim, com o cabelo assim, com o dojo, tá com um boné de 30 reais na cabeça, sabe? E a vida... Então pra finalizar esse papo, vamos deixar de conversa e vambora ser felizes e vamos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia de vida. E é isso aí. E não sai daqui não, venha pra cá. Eu venho pra cá. Não fique chateado com minha sandália, vai. Beijo. Tamo junto. Pois é, como vocês viram aí, Dan Ventura falando sobre isso, muito interessante essa fala de Dan Ventura. E assim, velho, eu acho que não é porque você tá nas redes sociais que você tem que seguir o gosto das outras pessoas. Você tem que ser você mesmo. Se você é aquilo, você tem que ser aquilo. Não adianta você querer se passar por outra pessoa que você não é. Mas enfim, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse caso aí de Dan Ventura, pois o seu comentário é muito importante. Pois é, rapaziada, esse foi o assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de assistir um desses dois vídeos aqui, inclusive esse de Tati Gal, que eu trouxe mais cedo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até qualquer momento.